Claro que eu não faço apologia da maconha, eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Elas dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica, de repente você fica, tem assim uma coisa de, você vai, entende? Você vai, depois você se pergunta a si mesmo.